Pra fazer essa marcação, gente, eu preciso usar como referência aqui o nariz da cliente, tá? Ó, então eu vou baixar um pouquinho a máscara. Primeiro, eu vou descobrir o ponto central, tá? E normalmente o ponto central, gente, ele é aqui, ó, no meinho do nariz, tá? Andréia, e se a minha cliente tem o nariz torto, como que eu faço com essa cliente? Vocês podem daí usar a base daqui, ó, tá? O que é o meio, o meio das sobrancelhas aqui em cima. Mas, como essa cliente tem o nariz certinho, ó, a gente já pode fazer uma marcação aqui do ponto central, só pra gente ter uma base, tá? De segurança mesmo. Aí, no cantinho do nariz dela aqui, certo? Ó, na aba, não é o cantinho aqui, é na aba do nariz, ó, nessa região, Então, nós vamos descobrir o ponto inicial das sobrancelhas, ó. Ó, certo? Andréia, mas vai tirar muito os pelinhos dela, aí depende do que a sua cliente gosta. Tem cliente que gosta da sobrancelha mais juntinha, tem cliente que gosta da sobrancelha um pouquinho mais afastada, tá? Você pode tirar menos. Como você faz pra tirar menos? Dá uma leve apertadinha aqui, ó. E daí você vem, ó. Pouquinho menos, ó. Tá vendo? Deu pouca diferença, mas deu. Agora, nós vamos descobrir o ponto alto da sobrancelha dela. A gente, só de olhar, a gente já tem noção de qual é o ponto alto, certo? Mas eu vou pedir pra ela abrir o olho, olhar pra frente, olha pra cima, isso. Vem pro teto. Como ela tá deitada, você pede pra ela olhar pro teto, tá? Nós vamos usar também a abinha do nariz dela, ó. Tá vendo a pontinha desse lápis, gente? Eu já fiz um vídeo ensinando como apontar, como fazer essa pontinha. Se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards também. E esse lápis é o dermatográfico da Mitsubishi, tá? Vamos lá. Então, a abinha do nariz, o olho olhando pra cima, pro teto, por favor. Mais pra cima um pouquinho. Nós vamos passar pelo meio da íris dos olhos delas, tá? Ó. Aqui. E vamos fazer aqui um ponto. Ó. Certo? E agora, nós vamos ver o ponto final dessa sobrancelha. Qual é o ponto final? Aí sim, gente. Cantinho do nariz. Olha bem pra cima agora. Bem pra cima. Pra mim. Pra mim. Isso. Cantinho do olho, ó. Pede pra cliente olhar bem pra cima. Ó. Tá vendo? Bem finalzinho do olho. E marca. Certo? Feito isso daqui, gente, ó. Eu vou deixar os pontos tudo mais retinho, ó. Porque eu vou precisar ligar eles, tá? Ó. Aqui. Aqui. E esse ponto aqui. Certo? Agora eu vou fazer isso do outro lado também. Ó. Ponto inicial. Bem retinho. O lápis tem que estar. Já começamos aqui, ó. Certo? Ponto alto. Cliente olhando para o teto. Porque ela está deitadinha. Mais pro teto. Bem no meinho dos olhos da cliente. Mais reto. Mais pra cá. Aí. Ó. Peraí, de novo. Deixa eu marcar de novo. Porque ela piscou. Olha pra cima. Isso. Bem no meio do olho da cliente. E marcou. Aqui é o ponto alto dela. Então, aqui eu já vou fazer o risquinho. Como eu fiz do outro lado, ó. Passando. Certo? Ponto final. Cantinho do nariz. Cantinho do olho. E marcou o ponto final. O que que nós vamos fazer agora, gente? Ó. Nós já temos uma sobrancelha aqui. Que é super natural. Tá? Então, o que que eu preciso descobrir? Aonde eu vou iniciar a altura aqui, ó. Do ponto da cliente. Certo? Eu normalmente faço isso aqui, ó. Eu coloco. Eu descanso o lápis aqui, ó. Tá vendo que tem uma voltinha aqui? Eu descanso o lápis aqui, ó. E dou uma subidinha até onde é a sobrancelha dela, ó. Bem de leve. Eu já consigo ver onde inicia. Certo? A naturalidade a gente tem que manter. Ó. Então, eu venho aqui. E do outro lado tem que tá igual. Eu posso usar o palitinho pra poder marcar também, ó. 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 Eu marco aqui. E do outro lado. Só pra saber, gente, que eu não posso passar desse ponto. Senão, eu vou levantar muito a sobrancelha. Agora, vamos ligar os pontinhos, certo? O que que eu faço? Estico aqui, ó. Pego meu dedo polegar. Coloco no meio. O indicador, eu meio que puxo um pouquinho a sobrancelha dela, ó. Tá? Ó. Só isso já vai me ajudar no arqueamento. E estico desta forma. E o que que eu vou fazer? Um risco, ó. Ligando ao ponto alto. Ó. Vou até lá o ponto alto. Certo? Certo? Cheguei no ponto alto aqui, eu vou até o ponto final. Olha só. Gente, isso aqui é mais artístico, tá? Você tem que estar um pouquinho mais de experiência pra você fazer. Porque é um desenho basicamente a mão livre, né? Então, a gente precisa ter essa confiança maior pra fazer. Mas é uma ótima opção. Eu adoro trabalhar assim. Acho que eu ganho mais tempo no meu design de sobrancelhas. Tem gente que me fala assim, Andréia, mas as minhas clientes, elas acham o máximo eu marcar toda a testa dela e tudo mais. Elas acham que design é isso e tudo mais. Não tem problema, gente. Se a sua cliente gosta, faça o que a sua cliente gosta, o que o seu público gosta. Mas eu gosto de trabalhar assim. E as minhas clientes, nossa, elas adoram, porque é muito mais rápido. Certo? Ó. Agora eu vou fazer o outro lado igual eu fiz daquele. Aqui, ó, puxo. Aqui, pra mim, como eu tô desse lado aqui, vai ser até mais fácil pra eu mostrar, tá? Ó. Aí eu venho ligando. Respeitando, não tirando um monte de pelo da cliente, tá? Pra não deixar uma sobrancelha fina. A intenção não é deixar a sobrancelha fina, gente. A intenção é deixar uma sobrancelha bonita. Tá? Ó. Lembrando que sobrancelha feminina sempre acaba em zero. Tá? Ó. Puxei. Estiquei. Ó. Preciso bem aqui. Tá vendo, ó? Você pode fazer isso aqui, ó. Já sei que é aqui. Aí eu estiquei. Passei aqui, ó. Vai sair na parte de cima só penugens mesmo, ó. Quase nada. E aí eu começo a descer. Aí, gente, agora eu tô fazendo esse acabamento aqui, ó. Pras duas sobrancelhas elas precisam ficar iguais, na mesma altura, tá? E aí você vai olhar a sobrancelha de frente, ver se tá tudo ok. Se tiver, você já começa a tirar todos os pelinhos que estão fora do design. Certo? Esse meinho aqui, normalmente, é o que mais a gente tira, pelinhos. Né? Ó. E olhando aqui, eu, Andréia, já vi aqui, gente. Porque aqui a sobrancelha de lá tá um pouquinho mais alta. Então, a gente pode, sim, mexer um pouquinho no desenho, ó. Porque ela tem pelo aqui, dá pra gente fazer isso, tá? Ó. Acaba ficando melhor. Porque eu sempre sou assim, ó. Quanto menos você tirar e conseguir manter a naturalidade, melhor, tá? Mais ideal é, né, que se faça. Quanto menos pelo a gente tira e consegue um desenho bonito, melhor. Tá? Bem mais viável pros dois lados, pra você e pra cliente, tá? Você vai conseguir apresentar um trabalho bonito. E a cliente vai ficar feliz que você não tá tirando todos os pelos dela, né? Porque hoje, gente, a gente tá trabalhando com uma naturalidade. O mercado está pedindo uma naturalidade muito grande, né? E muitas clientes querem, por exemplo, uma sobrancelha natural. Hoje, amanhã, elas já querem uma sobrancelha um pouco mais fina. E assim vai. Ah, então a gente tem que tomar cuidado como que a gente faz a sobrancelha da cliente. Por isso que quando a cliente pede pra mim, Andréia, afina bem as minhas sobrancelhas. Eu falo, olha, você tem certeza? Porque não é o ideal pras suas sobrancelhas e tudo mais. Então você tem que ir conversando com a cliente, tá? Quanto mais natural, mais você consegue depois, no futuro, seguir, né? O que tá na tendência. E tomar cuidado também com as tendências que aparecem, né? Porque tem coisas que não voltam mais. Por exemplo, depois que você estragou muito uma sobrancelha, tirou muito pelo, não volta mais. Agora, gente, eu vou fazer um acabamento aqui, desse lado. Ó, pra ficar igual. O outro lado. Ó. Bem de leve. Vem com o palitinho aqui. Ó, bateu aqui, bateu aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui também. Certo? Bateu e bateu. Agora eu tiro esse início aqui, gente, ó. Só pra não ficar marcado, pelo amor de Deus. Não ficar retão. Aí eu já sei que eu tenho que começar aqui, certo? Então, todos esses pelinhos vão sair. Esses pelinhos aqui vão sair também. O que tá fora vai sair. Nesse lado, todos esses pelinhos aqui que estão fora vão sair. Aqui a parte de cima tem um pouquinho. E fazer um acabamento bem retinho aqui, ó. Tirando esses pelinhos, essas penugens que estão fora. Certo? Bom, gente. Então, essa é a marcação que eu trabalho no meu dia a dia. Claro que quando a gente tá dando aula, explicando pra vocês, acaba ficando mais demorado. Mas no meu dia a dia, gente, é três minutinhos eu consigo fazer esse formato, tá? E vocês também vão conseguir, porque vocês vão estar olhando a cliente de frente. Então, é muito mais rápido pra fazer. Tá com dúvida? Pede pra cliente sentar. Toda vez que você tiver com dúvida, pede pra cliente.